Caras companheiros, caros companheiros. Não sei se é dizer boa noite, se é dizer bom dia, derivado a ditado da hora. Senhores congressistas resistentes. Consideram-se todos cumprimentados. Gostava que fosse numa sala mais cheia, mas pronto, já é vida. É o primeiro discurso que faço numa sala, num congresso em que me lito... Peço-me-lhe-se a desculpa. É o primeiro discurso que faço num congresso de partido em que me lito há mais de 10 anos. O doutor Luís Montenegro é efetivamente o grande capitão capaz de conduzir a nau nacional para colocar novamente Portugal no mapa como há 500 anos. É essa a história que nós temos para dar, é essa a história que o país tem para receber. O companheiro está a sair melhor que a encomenda. Eu não me quero alongar muito mais porque queremos todos ir jantar. Não me vou alongar porque seria fastidioso e também só tenho 3 minutos. Peço à nossa companheira que tem o nome fantástico, que é o nome da minha avó, bisavó, o Linda. O rendimento... Já tinha vivido aquilo que eram congressos de facto com outro ritmo, que não este ritmo da morna de Santo Tomé em que este congresso parece que está mergulhado. Eu franzi o sobronho, franzi. É preciso dizer a uns que Portugal não é o país das tricas e dizer a outros que Portugal não é o país das trocas. E que há aviões com maior porte que o nosso. Tenho dificuldade em ver, mas já consigo adivinhar. Falo com algum conhecimento de causa, pois organizo o Brega Cine, o Festival Internacional de Cinema Independente Europeu, Americano e Asiático. Vocês pensam que é fácil ser presidente da mesa, mas não é. Mas tudo tem que ser tirado a ferro. Luís, se não concretizares, vais meter à pega. Muita pedra, muita cova, muito buraco e muita lama. Eu aqui estou para me equipar, para calçar as chuteiras, para entrar em campo e para jogar. A minha presença significa que a palavra nunca é uma palavra maldita, mas a palavra saudade é uma palavra bendita. Nós somos o produto do passado, somos. Somos o produto de presente, somos. Temos orgulho em todos os nossos líderes, todos, todos, todos. Para responder a desastres naturais, de forma eficaz. Nós não temos líderes despeitos de corrupção, nós temos um enorme orgulho no nosso passado. O passado é para nós uma bússola, um mapa, uma inspiração. É assim sendo, agradeço a todos a vossa perseverança. Termino já, Sr. Presidente. Já estou, os nove minutos passaram. Dá concedência em tudo. Mas há mais sedência. Tenho dois tempos, Sr. Presidente. Desafios, porque consigo ir a... Cara companheira. Estou a acabar. Estou a acabar. Muito obrigada. É um chamado, um lapsos daqueles enormes. Mas isso foi mesmo a provocar, a causar alguma frição a esta hora da noite. Portanto, é isto. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.